Pinturas, esculturas e livros, por exemplo, têm a proteção dos direitos autorais. Se a pessoa perceber que a criação foi copiada, ela pode procurar a justiça. Um professor de Brasília elaborou um material de português digital, com textos e exercícios. O trabalho foi levado sem autorização por um colega e publicado pela escola onde lecionava. O verdadeiro autor conseguiu comprovar a fraude e será indenizado. A reportagem é de Ana Carla Mourão. Hoje muitos estudantes têm acesso ao conteúdo das aulas até pela internet. Algo impensável há sete anos. Mas Anderson enxergou na limitação tecnológica uma oportunidade para inovar. Depois de anos de empenho, criou um material didático em CD, com textos, imagens e exercícios de literatura. Só que de uma hora para outra descobriu que a invenção havia sido usada sem que ele soubesse de nada. Nós fomos surpreendidos com esse material disponibilizado no site de um colégio que não tinha autorização para tanto. E mais do que isso, atribuído a autoria de um outro professor. O que causou enorme constrangimento à escola e a nossa atuação profissional junto aos nossos alunos. Isso aconteceu porque um colega de profissão pegou o disco escondido e o levou para a instituição de ensino onde lecionava. A direção alegou que costuma disponibilizar aos alunos o conteúdo ensinado em classe e que não sabia que o funcionário não era o dono do material. Para a relatora do caso no STJ, ministra Isabel Galotti, a instituição acabou sendo beneficiada, independentemente de ter agido ou não de má fé. É uma responsabilidade objetiva, não se discute se ela teve culpa ou não. Ela deve responder por isso pela escolha que ela fez e também não ter tido a prudência necessária em verificar se esse material estava autorizado ou não. E como ela tem um corpo jurídico, teria sido fácil ela constatar isso. Assim, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça condenou o colégio a pagar 20 mil reais de indenização ao professor por danos morais. Para os ministros, a empresa falhou ao não verificar a autenticidade, a autoria e o conteúdo da publicação. Ele conviveu com a desconfiança até que o site do colégio fosse analisado pela justiça. Nós fizemos o pedido da perícia e demorou vários meses até que a perícia fosse realizada e que a escola fosse notificada de que aquele material era irregular. Durante esses meses, eu tive que conviver com a situação de suspeita dos alunos, dos colegas de profissão, da escola, de que talvez fosse eu o plagiador e não o outro. A decisão aliviou o constrangimento. Já o pedido de reparação por danos materiais não foi concedido. Ela não vislumbrou formas de calcular esse dano material, porque como a obra não havia sido publicada, não existia nenhum contrato de publicação dessa obra, ficaria difícil você calcular o dano material de um direito futuro. Não conseguiu provar o dano material. Obras literárias, música, um objeto de arte, transmissões de sons e imagens e até esboços de engenheiros, arquitetos e paisagistas. Tudo isso está dentro da lei criada em 1998, que defende o autor e o coautor de um produto. Você sabia que essa proteção pode durar até 70 anos depois da morte de uma pessoa? A autoria se torna uma herança, um patrimônio, que passa a ser da família. Esse direito só pode ser tirado de um autor se ele mesmo abrir mão disso. Porque como nós estamos falando de direito autoral, para que alguém ceda o direito para a outra tem que ser por escrito. E a primeira pergunta que eu fiz ao professor foi a seguinte, o senhor autorizou alguém a usar o seu trabalho, ainda que o senhor não se recorde, de forma alguma, porque meu objetivo era publicar o meu trabalho. E não existe prazo para provar que foi você quem escreveu uma melodia ou pintou uma tela. A propriedade intelectual pode ser reivindicada a qualquer momento. O artigo 24, dentre outras coisas, ele diz que o autor tem o direito a guardar o ineditismo da obra. Ele pode guardar a obra o tempo que ele entender o suficiente para ele, o necessário, para a maturação daquela obra, antes de divulgar ao público. Para Anderson, o problema não deixou de existir. Mas o principal foi conquistado com a decisão do Tribunal da Cidadania. É um marco para a jurisprudência do país reconhecer a autoria de um material virtual e provar isso no processo. Essa é uma grande vitória. Mas pra mim, a maior vitória é que fique registrado de que este material foi de minha autoria e não da autoria publicada a outra pessoa. Mas pra mim, a maior vitória é que fique registrado de que este material foi de minha autoria publicada a outra pessoa.